Olá, eu sou o Renato Cinco do Movimento pela Legalização da Maconha e sou candidato a vereador pelo Pé-Sol aqui no Rio de Janeiro Eu estou gravando esse vídeo para declarar o meu apoio ao Arthur Moreira que é candidato a vereador em Vitória no Espírito Santo Assim como eu, o Arthur começou a sua vida política no Movimento Estudantil